Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú, Itaucar, clique, Visa Platinum, Mastercard Platinum novidade no cartão, sem anuidade, pra sempre, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Fala pessoal, Volta Renda, meu nome é Cliente Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte e graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal Gente, o Itaú Unibanco mudou as regras para seu cartão Itaucard, Visa Platinum, Itaucard, Mastercard Platinum Antes, você precisava ter um gasto mensal em fatura fechada no valor a partir de R$100, ou seja, fechava R$100 ou mais isentava a anuidade naquele mês, no mês seguinte você era obrigado a gastar de novo R$100 ou mais e ficar livre da anuidade naquele próximo mês ou, pra que você entenda, imagine no mês de janeiro você gastar R$1.200 parcelados em 12 vezes sem juros de R$100 A fatura fechou R$100, você ficava livre naquele período então todo sem anuidade Neste caso agora, o Itaú tirou essas regras Você não precisa mais gastar R$100 para ficar livre da anuidade Segundo o próprio site do Itaú, a anuidade agora é grátis Vamos acompanhar então os benefícios deste cartão Clique Visa Platinum e clique Mastercard Platinum Os cartões Itaú te dão desconto em 50% no caso Clique Visa Platinum e Mastercard Platinum em cinemas como, por exemplo, Espaços Itaú de Cinema Cinemas Kinoplex e Cinemas Play Art Ganha 50% de desconto nestes cinemas que eu acabei de falar pra você Além disso, você tem descontos no aplicativo Abasteça aí dos Postos Ipiranga Lojas do Magazine Luiza, todos os parceiros Itaú Card dentro do aplicativo Itaú Card Clique Emergencial Cartão Emergencial Vai de Visa Estes são alguns dos benefícios da bandeira Visa Veja alguns dos benefícios da bandeira Mastercard Seguro de viagem, concierge Seguro de automóveis, ofertas internacionais Price Cities, Global Service Surpreenda Mastercard Estes são alguns dos benefícios que a bandeira Mastercard tem Com o seu cartão Clique Platinum do Itaú Além disso, com o cartão Clique você também pode comprar o seu iPhone pra sempre Que é um programa do Itaú com iPhone, né? Então você pode comprar o seu iPhone com o cartão Clique E ter o iPhone pra sempre junto a este programa Já temos dois vídeos no canal falando do iPhone pra sempre Quando você clica no site itaú.com.br barra cartões Escolha o cartão Você vai ter aí de cara o Itaú Clique Visa Platinum Com ele você tem aí a opção de ver a Visa e ver a Mastercard E aí você escolhe qual cartão, qual bandeira você quer E aí tá lá, anuidade, anuidade grátis, tá certo? Se você clicar na Mastercard vai estar a mesma coisa Anuidade, anuidade grátis também E aí você tem todos os benefícios pela bandeira Mastercard Que eu já acabei de falar E também o programa iPhone pra sempre junto ao Itaú Tá aí pra vocês uma novidade, um cartão muito bom O Visa Platinum Clique Itaú é um cartão ótimo Vocês viram a quantidade de benefícios que tem E tanto o Mastercard quanto o Visa Tem direito a 50% de desconto Espaço Cinemas Itaú Kinoplex e também Playart Tá certo? Então é só mostrar o cartão Pagar com o cartão e tem direito a esse desconto Beleza? Show de bola Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai para os nossos amigos inscritos do canal A todos vocês, meu muito obrigado Aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda Sou o Black Card Luxo Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau